Sobre a participação da sociedade civil no sistema ONU, a maneira como a ONU hoje está organizada, e nesse material que está distribuindo tem alguma coisa, é extremamente precária. Tem ali os tais dos major groups, que são nove segmentos em que a ONU enxerga a sociedade civil. Cada um tem lá o seu grupo de representantes credenciados, que, em tese, seria um sistema aberto, mas, na prática, muito pouca gente de fato entrou lá e acaba sendo um processo muito esvaziado. Então, esse sistema dos major groups, uma das coisas que a gente está querendo fazer é, e se discutiu sobre isso lá em Nova Iorque, é aproveitar a ocasião da Rio+, para começar um processo de revisão disso, de ter uma outra forma de participar. Agora, vai ser chave que haja interesse da base em participar, porque, às vezes, isso não acontece. Então, do ponto de vista oficial da ONU, o que ela enxerga são as manifestações desses grupos da sociedade civil dentro dos major groups. O que está acontecendo é que, seja por esse caminho do governo brasileiro dos dias do meio, seja por algumas consultas que a ONU está fazendo, por outros órgãos que não organizam da conferência, está se procurando trazer para a conversa outros atores da sociedade civil que não estão oficialmente na pauta, mas que vão interagir mais diretamente. Então, tem um trabalho de criar novos espaços, mas ele não tem ainda um desenho claro. Ele tem caminhos que estão sendo abertos, mas não tem um desenho de chegada. É isso. Eu acho que uma coisa interessante é que você tem essa coisa da abertura para a participação, mas isso não significa que as organizações, necessariamente, intervêm diretamente no processo de negociação com voz própria. Inclusive, o governo brasileiro tem feito, em várias convenções, uma coisa que é abrir a delegação brasileira para a participação da sociedade. O que significa, na verdade, dar um guarda-chuva de credenciamento para quem não tem. Mas não significa que aquelas 200 pessoas dos diferentes segmentos que vão na delegação brasileira participam da definição da posição que o governo brasileiro defende lá. Então, quando você fala dessa coisa da participação da sociedade civil, é importante ter um pouco esse foco, quer dizer, buscar compreender aonde efetivamente as propostas e as sugestões da sociedade civil estão sendo consideradas, estão sendo debatidas, porque elas acabam acontecendo muito mais no processo paralelo e a intervenção da sociedade acaba sendo muito mais pela sua capacidade de mobilização e de pressão, junto à opinião pública, junto à mídia e tal, do que efetivamente nos processos de negociação. Eu tenho um exemplo, por exemplo, na prática, hoje, lá na ONU, nessa negociação. Você tem esses nove major grupos, um deles é ONGs, o outro é mulheres. Então, o que se espera e que houve possibilidade é que esses grupos lá presentes conversassem entre si, produzissem um statement, um texto, que é lido em plenário e registrado como contribuição, mas, assim, é um texto de três minutos que você tem que costurar rapidamente com uma turma que está por ali e que fica no registro, mas, na verdade, ele pesa pouco. O peso que acontece é por fato de estar fisicamente lá nos corredores e conversando e, tipo, dar um papelzinho na mão de alguém do governo que você acha que vai apoiar. Esse cara, de repente, pega o que está no teu papel, porque ele também não tem uma ideia melhor, e, se fizer sentido, ele usa o que está no teu papel. Mas é verdade isso. Eu ouvi uma pessoa de um governo falar assim, por favor, mandem propostas, porque nós não temos tempo nem de pensar e a gente nem está por dentro do assunto. Então, me mande uma proposta e, de repente, a gente aproveita e passa um monte de coisa. Passa mesmo, assim. Quer dizer, você tem que ter as manhas de colocar em uma folhinha e dar na mão do cara na hora certa. E tem que estar lá do lado. Não é só, é lobby, né? Esse é o velho conhecido. E acho que um outro ponto que é importante também de a gente olhar nisso é o, vamos dizer assim, modelos alternativos. Então, por exemplo, a OIT, que já existe há, sei lá, quantos anos, 50 anos, alguma coisa parecida com isso, ela tem um modelo diferente de organização. A OIT, nas discussões de plenário e votações da OIT, você tem um modelo tripartite. Você tem governo, empregadores, as empresas e sindicatos, trabalhadores. E esses três trabalham e decidem em conjunto. Não é como é na ONU, em que, na verdade, quem fala são os governos e os outros dão palpites. Mas quem resolve, então, OIT é um modelo diferente dentro do sistema ONU. E o que está se pensando para a Organização Mundial de Meio Ambiente, caso ela venha a ser criada, é um modelo que seja tripartite ou até quadripartite. Quadripartite, que seria governo, empresas, trabalhadores e ONGs e movimentos sociais. Então, uma coisa que... Como é que você vai gerenciar esse quadripartismo? É outro departamento. Mas seria muito interessante você ter uma organização que avançasse, por exemplo, desse lado. Tem um monte de questões políticas para resolver ali, porque, na hora que você põe assim, você está tirando um major group que hoje tem assento próprio, sei lá, mulheres, e colocando embaixo do guarda-chuva ONGs, ou ficando uma coisa transversal. Então, tem discussões grandes aí, mas tem discussão em modernizar esse tipo de mecanismo. Você não vê as grandes corporações nessas reuniões da ONU. Os caras não estão lá. Você não está vendo um CEO, você não está vendo... Por quê? Por que esses caras não estão lá? Ou no major group business, que é um dos major grupos, quem está lá é quinto escalão. Não é alguém que apita. Porque esses caras estão fazendo a política deles em outro lugar. Estão fazendo a política deles no G20, estão fazendo a política deles em Davos, estão fazendo a política na OMC, estão fazendo a política em vários outros espaços, ou nos próprios governos, diretamente, ou por meio de organizações que eventualmente dependem desses recursos. e eu acho que ter um espaço de interlocução com o setor privado de verdade é muito importante. Acho que dar visibilidade a isso é muito importante. E eu acho que a gente está vendo um dos interlocutores óbvios é o World Business Council for Sustainable Development, o Conselho Mundial para o Desenvolvimento Sustentável, que aqui no Brasil é o Cebedes, que tem uma proposta chamada Visão 2050, que é um documento bem interessante, na verdade, em termos de propósito do que ele coloca. Ele, obviamente, não questiona o controle corporativo como a gente gostaria, mas ele tem colocações bastante interessantes. Acho que é uma coisa que vale a pena ser olhada e que vai ser um dos pontos que vai ter um fórum próprio. Então, está tendo alguns eventos organizados por empresas e por atores do setor empresarial. O Instituto Etos é outro, que é um interlocutor forte do setor empresarial que está apresentando ali a plataforma por economia responsável, verde e inclusiva, com apoio de grandes empresas, que é interessante e está procurando ter algumas conexões internacionais também. Então, acho que tem que olhar esses espaços, mas eles não estão visíveis com clareza no sistema ONU. Uma coisa interessante quando a gente fala dessa coisa do sistema ONU e para pensar como é que os interesses e, digamos, as influências se dão, se a gente olha, por exemplo, a Convenção de Biodiversidade. É muito curioso. Os Estados Unidos não é signatário da Convenção de Biodiversidade, mas é o maior doador do Fundo Global para o Meio Ambiente, que é o mecanismo financeiro da CDB. Então, o que significa é que aquilo que, eventualmente, eles não conseguem definir lá dentro porque eles não estão, não são signatários e tal, eles definem naquilo que eles pagam. Tem outras formas de você influenciar que não seja indo lá e botando a cara. Obrigado.